Hey, pretens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou aqui, gente, com o meu narizinho novo, finalmente, gente. Está um pouco mais desinchado, porém ainda está um pouco inchado. Mas hoje vamos fazer a primeira maquiagem com o nariz novo. Eu estou muito animado, socorro! E eu vou aproveitar essa maquiagem enquanto eu venho aqui, mas a gente vai conversando, vamos fazer uma quinta-fala aqui com vocês. E vou contando tudo pra vocês, como que foi, o que eu não falei nos outros vídeos, respondendo algumas perguntinhas dos outros vídeos que eu postei aqui no canal, sobre, que vocês comentaram. Então, gente, vai ser um vídeo super interativo falando sobre my new nose. Pronto, gente, eu vou começar. Vou começar neutralizando aqui minha sobrancelha. E pra quem não sabe, é micro pigmentação. Então tem que dar uma neutralizadinha, como se fosse uma tatuagem, gente. Então eu dou uma neutralizada com uma sombra vermelha. O negócio a gente faz com barba, gente. Vamos começar a ler os comentários, gente, que vocês fizeram lá no primeiro vídeo. E eu vou responder tudo aqui pra vocês. Enquanto eu estou fazendo a make, vamos conversando sobre isso. Já selei tudo sobre a seleira testa. E o olho é mais de boa, né, gente? Ainda mais hoje, que vocês fizeram só um marronzinho bem garota. Eu não tenho muito segredo, né? Foi retirada alguma parte do seu corpo pra fazer o seu novo nariz em relação à cartilagem, né, gente? Não, gente, não. Ele só removeu o que tinha, ele não colocou mais nada pra aumentar, não. Já tinha muita coisa, não tinha o que aumentar nesse nariz. Então ele só removeu, ele não colocou nada mais, não. Pelo menos que eu não saiba, né, gente? Só sentiu alguma parte sem ouvir, mas não. Bom, minha pergunta é se você pretende fazer mais algum procedimento estético. Parabéns pela conquista. Beijo. Beijo, Bruno. Bruno Gomes. Pra quem não sabe, a única plástica que eu fiz até hoje foi a rinoplastia, mas eu já tinha feito alguns outros procedimentos estéticos. Por rinomodelação, preenchimento labial, eu preenchi de bigote de 10, preenchi as olheiras, preenchi várias coisas, toda preenchida, né? Porém, eu não voltaria a fazer quase nenhum desses procedimentos, por quê? Porque eu acho que eu não vi tanto resultado em mim, sabe? Eu acho que é uma coisa que, não sei, não tenho vontade. As únicas coisas que eu tenho vontade de fazer de novo, ou de fazer futuramente, que eu ainda não fiz. O que eu já fiz é preenchimento labial. Eu quero muito fazer de novo preenchimento labial. Quero aumentar um pouquinho mais a boca, só uma picadinha. Porque a minha boca já foi quase toda embora. Tem um pouquinho aqui ainda, quase nada, mas já foi quase tudo embora. Então, eu quero fazer de novo preenchimento. E eu acho que eu faria talvez um botoquezinho mais pra frente, sabe? Pra tirar essas vinhas da testa, mas tipo, mais pra frente, sabe? Agora não é uma coisa que me incomoda muito. Então, não é algo que eu preciso fazer, né, gente? E eu acho que é só isso, o procedimento estético. Eu acho que eu não faria mais nenhuma cirurgia plástica, não. Não tem mais nada que eu tenha vontade de fazer de plástica, assim. De novo, uau. Eu acho que eu estou de boa agora. Thanks, guys. Não vou fazer a lupa das plásticas, né, gente? É aquela que começa e não para nunca mais. Não, gente. Não vou fazer a lupa, relaxa. E antes que você me perguntem, eu estou usando esse marronzinho aqui, gente. Nossa, esse marronzinho parece que não é nada aqui, né? Mas quando passa no olho, ó, começa a aparecer. Esse segundo aqui, mais clarinho. Tá focando, meninas. E depois eu vou vir com esse outro aqui. Então, é basicamente isso o olho de hoje. Só uns marronzinhos. Porque ele está muito garotinho. A intenção de hoje é assim, ó. Natural Woman. Como você achou o seu médico? Por onde começou a procurar? Então, gente, pra quem não sabe, quem fez a minha rinoclastia, quem foi responsável por esse sinorezinho novo aqui, como vocês estão vendo, é o Dr. Thiago Marra. A história dele é arroba drmarra, Dr. Marra. Então, gente, quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, vai lá na lista dele conferir, porque tem muita, tem muita foto de antes e depois, tem muita, muita coisa falando sobre, mostrando o trabalho dele, sabe? Tirando muitas dúvidas. Toda segunda ele faz live às 8 horas da noite. Então, é bem interessante. Se você quer fazer alguma plástica, ficar de olho e ir tirando as suas dúvidas. Já tem mais uma cenouradinha aqui na maquiagem. Gente, vamos lá, mais uma perguntinha. Denis Costa falou. Ai, que bom, Ralecia. Me lembro quando você usava clauro preto embaixo do nariz pra ficar bem fininho. Sucesso, mana. Gente, foi muitos comentários mais curtidos. Porque, né, gente, realmente, eu usava clauro preto pra fazer o empinadinho e fazer o nariz todo trabalhado, todo trabalhado no erro, né, gente? Isso era um erro, aquele nariz. Eu acho um erro hoje em dia. E fazia um tempo já que eu parei de fazer ele, faz mais de um ano, tipo, um ano e meio, talvez, que eu parei de fazer ele, mais ou menos. Assim, eu achava, ultimamente, assim, eu já tava achando ele bem zoado, aquele nariz. Eu não gostava mais, não combinava comigo. e... Mas, na época que eu usei ele, eu gostei, sabe? Tipo, eu consegui gostar no tempo que eu usei ele. Até porque, tipo, aquele nariz meio que eu tornei ele a minha marca, né, gente? Era a minha marca na época. Muitas drags iniciantes se inspiravam pra fazer aquele nariz. Muita gente, tipo, queria fazer o nariz daquele estilo. Mas era o nariz que não combinava com quase ninguém, gente. Porque vai do formato do seu nariz pra conseguir fazer aquilo, sabe? E eu gostava bastante, gente. Eu amava. Eu não conseguia ficar sem. Eu não conseguia montar sem aquilo. Até que eu comecei a frequentar lugares mais, assim, tipo, digamos, que formais, mais finos, assim, uns eventinhos e tal. Uns lugares com pessoas, assim, mais influentes. E eu fiquei, meu Deus. Se as pessoas na rua, as pessoas que vêm por aí já falam, que isso, tá fazendo cachorrinho? Tá sujo de preta aí embaixo? Então, as pessoas influentes também vão pensar isso. As pessoas famosas também, companheiras vão falar, o que é essa louca com esse nariz sujo aí? Então, né? Como eu falei, eu tenho que reformular isso, né, gente? Eu tenho que adequar a minha tag a esse novo mundo que eu tô conhecendo. E daí eu resolvi tirar o preto debaixo do nariz, resolvi tentar fazer sem ele. E nas primeiras cinco meses eu não gostava, eu voltava, eu fui tentando, voltando, até que nessa montação aqui, ó, vou colocar uma foto desse cabelo ralda, perfeita. Eu realmente me amei, me senti perfeita com o nariz, com um novo contorno, eu saí com o preto embaixo, uma coisa mais leve, mais esfumado, bastante iluminador. E eu tornei esse o novo nariz da Raleza. Tornei o novo nariz fixo meu, que eu fazia até antes da Rino, né, gente? E hoje, nós vamos descobrir um novo nariz. Nossa, é muito estranho. É muito estranho. A... A Pabla também fez a Rino, né, gente? Ficou sinceramente isso. E ela me disse que eu... A gente conversou horrores sobre a Rino. E ela... Nossa, é muito estranho! Ela me disse que era muito estranho mesmo nas primeiras vezes que a gente se maquia, bater esponja no nariz. É o vídeo da Mari Maria também que ela fez. Falando sobre a Rino dela, ela falou sobre isso. Gente, realmente, é muito estranho bater a esponja em cima. Dá medo. Não sei, parece que vai errar com a nariz fora. Mas, socorro, vou até passar mais base. Gente, eu passei um pouco dessa base agora aqui da Make Up For Ever. É um tomzinho, assim, eu acho que meio tom mais escuro que a minha pele ou assim, um tom exato da minha pele. Não sei, fico na dúvida. Só pra dar uma escurecidinha aqui, gente, porque essa base da Kat eu acho que vai estar um pouquinho mais clara. E eu tenho medo de ficar muito clara, ouso, porque meu peito, assim, é exatamente o som da minha pele. Eu tô a vez um pouquinho mais escuro. Então, né, gente, eu vou estar a peituda, não posso correr o risco de ficar com o tom de base errado. meu peso a Deus. Tem um comentário que é muito engraçado, gente. Paulo Menezes, até operada, a bicha é unoso e deboçada. Eu comento embaixo, aturo surto, porque sim, gente, se eu tô operada, é pra estar unoso, né, gente? Um deboce em pessoa muito enjoada, muito nojentinho. Olha esse nariz, gente. Vocês acham que com esse nariz aqui, eu não ia estar nojentinha deboçada, gente? Óbvio. Gente, tem coisa mais divertida do que ter essa personalidade, esse personagem total nojentinho, gente. A Halessa é totalmente baseada nisso. Pra quem nunca tô ainda, o personagem Halessa Drag Queen, ele é total uma patricinha zoada, nojenta, mimada. Uma coisa que eu nunca fui na minha vida, né, gente? Eu nunca fui isso. Gente, agora a hora do contorninho. Eu vou esfumar aqui meu rosto inteiro, fazer todo o contorno. E depois que eu terminar e faltar só o nariz, eu volto aqui pra gente fazer o nariz junto. Fica aqui no card que tem uma playlist com passo a passo da minha maquiagem completa, gente. E vamos lá das batidinhas pra eu botar esse nariz, gente. Fica muito fininho, mais fininho do que ele já tá. Ele tá bem inchado ainda, depois ele vai ficar mais fino. Daí já vou dar de novo o contorno, mas enfim, gente. Vamos lá. Ansioso, né? Ansioso. Gente, que agonia bater esse esposo aqui. Nossa. Mas gente, another level. gente, pra quem não sabe o resultado do nariz, dele pronto mesmo, o resultado final que ele vai ficar pro resto da sua vida, você só consegue ver depois de um ano, mais ou menos. Algumas pessoas podem ser um pouco antes, outras podem ter... O máximo é um ano, mas algumas pessoas podem ver um pouco antes. Mas digamos que daqui três meses ele já vai tá bom, sabe? Já vai tá bem desinchado, bem normalzinho. mas assim, tipo, até um ano ele ainda pode se modificar, sabe? Pode diminuir mais, sabe? Então, esse que é o prazo, gente. O prazo que os médicos falam. Tá bem acelerado. Muitos controles esse contorno. Chocada. Abafou. Deixa eu, agora eu vou fazer um contorninho no nariz de novo, né? Mas agora com pó. bem levinho. Quase nada, hein? Me dá meio que uma cosquinha pra passar isso aqui no nariz. Gente, quando esse nariz desinchar, não vai ter nem contorno. Vai ser só esse iluminador que eu tô passando aqui agora mesmo. Já tô prevendo o futuro, a gente vai ver assim. Ai, meu nariz novo tá num pigmento a mais. Ai, não! Como assim? Deixa eu pegar meu pincel da Make Up For Ever. Pronto, eu te dei o excesso com o meu paletar o lá. Ai, aquela boca deixando meu ponto aqui. Ai, quanto que custou esse narizinho de pincel aqui, ó? Quanto que custa pra fazer um narizinho com o Dr. Thiago Rafa? Então, gente, o valor varia, depende do paciente, depende do caso, mas eu vou falar quanto que eu paguei. Chega de enrolação. Eu paguei, gente. Em torno de 10... Gente, assim, ó... Olha o suspense. Olha o suspense, gente. É um papo novinado, não me ligando aqui. Que coragem você tem de revelar. Gente, então... É em torno de 10 mil reais a cirurgia plástica do nariz da Renoplastia. Eu paguei mais ou menos isso, assim, contando com o Zuber que eu gastei pra ir no hospital, na consulta, esse negócio, acabou dando uns 10 mil, gente. É uns 10 mil, mais ou menos. E é um valor acessível pra Renoplastia, gente, porque tem muito cirurgião aí. Cobre muito mais caro. Tipo, a gente tem um lá que cobrou 19 mil reais, gente. Sabe? Tipo, 10 mil reais a mais, basicamente, do que o que eu fiz. E o que eu fiz, olha, ficou perfeito, gente. Então, é aquele negócio, né? Super indico, porque, ó... Bem feito. Eu não tive problema nenhum na recuperação e eu acho que isso também condiz com o que o médico fez, né? O médico fez um trabalho muito bom pra não ter nenhum problema na recuperação. E é isso, gente. Assim, ó, eu estou satisfeita com o meu nariz. Ele está desinchando ainda. Vocês vão acompanhar todo o processo dele ao longo desse tempo de recuperação. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei gravar pra conversar com vocês um pouquinho, revelar algumas coisinhas pra vocês. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aí que eu respondo, tá bom? E um beijo da Preti e até o próximo vídeo do canal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti